A escola de dança da Ana Caroline é equipada para atender os 300 alunos. E tudo por aqui foi comprado pela internet. As caixas de som, televisões, computadores, aparelhos de ar-condicionado e até a geladeira da Copa dos Funcionários. O custo-benefício é muito melhor do que você comprar na loja física. E fora a comodidade de você poder comprar na sua casa, no seu trabalho, ou alguma coisa que te interessa naquele momento, acho que é mais fácil do que você sair na rua para comprar. Mas mesmo com a facilidade do comércio online, a empresária conta que fica atenta para não comprar produtos piratas. Você nunca sabe se o produto é verdadeiro ou não, por isso que você precisa ir atrás de lojas de referência. Mas você tem que tomar cuidado porque tem sites que não tem uma idoneidade. Pessoas fazem o que eles querem e você tem que tomar cuidado na hora de escolher realmente. Antes de comprar pela internet, é preciso ficar atento. Verifique se o site onde você está fazendo a compra é seguro e confira se outros consumidores fizeram alguma reclamação sobre a loja virtual na internet. Em sites que são intermediários entre vendedores e consumidores, é mais comum encontrar produtos piratas. Também é bom checar se as fotos do anúncio são realmente do objeto que está sendo vendido e como funcionam as políticas de devolução caso o consumidor desista da compra. Quando nós exigimos que um determinado produto seja certificado, nós estamos dizendo que aquele produto passou por uma série de avaliações em relação a sua qualidade, em relação a segurança que aquele produto vai proporcionar ao consumidor na hora do uso. E se a compra não for feita pela internet, também é preciso ficar de olho. Se a mercadoria estiver muito barata, com preço médio abaixo do valor de mercado, é melhor desconfiar. Vale também conferir as condições da embalagem e do manual e, se possível, sempre testar o produto antes de levar para casa. Se eventualmente perceber depois que ele fez uma aquisição de um produto que foi falsificado, ele deve procurar o site, ele deve procurar reverter essa compra, devolver essa compra e se entender que realmente foi enganado que aquele produto é falso, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor para fazer esse registro, tanto os PROCONs quanto o Ministério Público nos estados, mas também deve procurar uma delegacia de polícia, porque a falsificação é crime. O produto pirata não tem garantia, pode ser mais barato, mas a qualidade realmente vai ser inferior do que o produto original. Não vale a pena, você não sabe a procedência do produto, você não tem a garantia, você não sabe a qualidade, então realmente é preferível que você escolha o produto original e um site de confiança.